Chefe de facção criminosa do Ceará, responsável por diversos crimes de homicídio e tráfico de drogas internacional entre Brasil e Europa, é preso por agente do DEI da Polícia Civil de Rondônia, em Porto Velho. Após receber informações de inteligência da Polícia Civil do Estado do Ceará, de que o foragido vulgo bode branco, de 38 anos, líder da maior e mais perigosa facção criminosa do Estado do Ceará, estaria foragido e vivendo em Porto Velho há três anos. A Polícia Judiciária Civil de Rondônia, por intermédio do Departamento de Estratégia e Inteligência, procedeu às diligências e prendeu o criminoso de alta periculosidade no bairro Rio Madeira, em Porto Velho, Rondônia. O até então foragido tinha mandados de prisão em aberto, emitidos pela Justiça dos Estados, de Teresina, no Piauí, Manaus, no Amazonas e Fortaleza, no Ceará. O mesmo estava sendo investigado pelos crimes de homicídio, tráfico de drogas, falsidade ideológica, uso de documento falso e ainda suspeito de estar envolvido com o tráfico internacional de drogas, na rota Brasil e Europa, sendo alvo de diversas investigações, também pela Polícia Federal. Após a prisão, uma equipe da Polícia Civil do Estado do Ceará se deslocou a Porto Velho e procedeu. Nesta quinta-feira, o recambiamento do criminoso ao Estado de origem, em operação totalmente sigilosa devido à relevância do fato. Então, vamos lá.